E, então, a ganhante, Lúcia Liana. Eu fiz o Fontainebleu, que é uma sobremesa que vem da cidade, de Fontainebleu, e que eu fazia no restaurante onde eu trabalho, e a gente decidiu fazer uma coisa bem ligada às frutas de estação. Então, a gente trabalhou a pera e a sálvia, que traz um gosto mais de inverno para a mistura, e a sálvia cristalizada para trazer um pouco do crocante para escolher. Ganhei Brasil na França, a gente ganhando o mundo, não pode parar. Então, eu fiz um rôme, um Paris-rôme à l'air-tour. Então, eu fiz primeiro uma sália italiana, no fundo, com o Speck Copa Bressaola, todos os IGP e AOP. Depois, eu fiz um Fontainebleu com uma sálvia aromática, que dão muito fresco, e que contrastou com o salé das sáliais. E terminou com uma pequena finição aos sáliais italiana. Voilà.